Já ouvi-se falar de um profeta de Deus Que está a ajudar os filhos seus Já ouvi-se falar que este povo apostólico É o povo escolhido do nosso Deus Já ouvi-se falar de um profeta de Deus Já ouvi-se falar de um profeta de Deus O querido que nós Já ouvi-se falar de um profeta que está A preparar um povo para os céus levar Já ouvi-se falar que este povo de Deus É o povo que irá lá nos céus morar É o povo que irá participar Nesta santa família Igreja prometida Por Jesus nosso Senhor Esta igreja procurou A verdade dos céus E o profeta de Deus O querido que nós É o povo que irá participar Já ouviste falar de um profeta que está A preparar um corpo para os seus levar Já ouviste falar que este povo de Deus É o povo que irá lá nos céus morar E não pode se passar Jesus, Deus, Deus, Deus É o povo que irá lá nos céus morar E não pode se passar Jesus, Deus, Deus, Deus É o povo que irá lá nos céus morar E não pode se passar Já ouviste falar de um profeta que está Jesus, Deus, Deus, Deus É o povo que irá lá nos céus morar Deus, 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 Deus É o povo que irá lá nos céus morar Amém 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 Obrigado.